Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse um único E atravessou a rua no seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu num patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo, um desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrimas Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um naufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amou naquela vez como se fosse o último Beijou sua mulher como se fosse a única E cada filho seu como se fosse um pródigo E atravessou a rua no seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo, um desenho lógico Os seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E flutuou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão feito um pacote tímido Agonizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou naquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes flácida Sentou pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou do ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado E se acabou no chão feito um pacote bêbado E se acabou no chão feito um pacote bêbado E se acabou no chão feito um pacote bêbado E se acabou no chão feito um pacote bêbado E se acabou no chão feito um pacote bêbado E se acabou no chão feito um pacote bêbado